Alô? Alô? Vida? Mestre Kim? Oi? Boa tarde, rapaz, tudo bem? Boa tarde, peraí, salute aqui, peraí, peraí, peraí. Alô? Ei, Mestre Kim, desculpa, tá ligando aí pra sua residência, é porque eu tinha que ligar, sabe? Tá bom, quem é? Ei, você tá doente, tá falando baixo? Não, macho. A mãe, rapaz. Hein? A mãe. Sua mãe? Macho, a mãe não aguentou, não, macho. Sua mãe morreu? Não, não diga isso, não, rapaz, por Dom Pedro, por Dom Pedro, faça isso, não. A mãe não aguentou, nós fomos ver a marcha ontem, ontem não foi o dia da independência. Sim, você foi pro desfile, 7 de setembro, né? A semana da pátria, macho, eu tô todo ano, tem 33 anos, eu vou com mãe pra gente ver. O exército ocorre vindo daquele povo, toda aeronáutica, a cavalaria da aeronáutica, os coisas todas, eu levo a mãe, mas a mãe não aguentou, não, macho. Foi mesmo, foi. Aí quando viu o tenente, o tenente Zaire, aquele coisa todo lá, aí a mãe não aguentou, eu tô desde ontem aqui, macho, rapaz, rapaz, na pena, tá um grande, aquele negócio tão bonito. A mãe não aguentou, não, macho, tá aqui. Foi, é, pô, então eu não falo baixo, não, é porque, rapaz, eu só liguei pra dizer um negócio... Oi, fala mais baixo também, rapaz, que ela tá ouvindo até aqui no telefone. Não, ei, sabe o que é, macho, é o seguinte, macho, que é, eu liguei pra dizer um negócio, agora eu não sei se você tá sabendo, né? Rapaz, eu, eu sei, eu tô sabendo, rapaz, eu tô sabendo que a mãe tá meio ruim, eu queria até agradecer a você, rapaz, por você... Não, mas não é isso, não. Vocês estão ligando aqui, dando essa... Ei, mas não é isso, não, macho. Ai, não é, não, foi que houve, o que a chaguinha piorou? Não, eu digo. Diga. Não é porque era um negócio da chaguinha, eu, eu, você não tá sabendo, não, né? Não, não tô, não, o que foi, o resultado dos exames? Não, foi o seguinte, ela foi fazer os exames aí, mas eu acho que... É, morroida? Não, mas eu acho que você, eu acho que você não sabe, não, né? Mãe, é a barba de mãe, mãe tá embabado muito pro lado direito, tem a ver com isso. Não, eu posso dizer? Diga, não me poupe não, fala baixo. Não, eu vou falar baixo, eu vou dizer, viu? Fecha a porta ali, porque essa menina tá cada cacão cabeluda. Sim, diga. Eu digo? Diga. Vou dizer agora, viu? Não me poupe, não me poupe, se for logo pra dizer, diga, mãe, diga, mãe. Escuta, eu vou dizer. Timbu. Timbu. Ai, meu irmão, mãe. Timbu. Antônio, Antônio, bota esse travesseiro aqui em cima do dovo e de mãe. Você sabe o que é Timbu? Timbu. É a espada do Dom Pedro, enfiada no teu c... Fim de rabo. Timbu. É a espada, enfiada todinha no teu c... Fim de rabo. Que imbupa, peraí. Olha, com 3.007 de setembro, pegue a espada de Dom Pedro, enfie com Ipiranga e tudo no seu c... Seu filho de rabo. Seu filho de rabo. Tô ouvindo, não. Rapaz, respeite pelo menos, mãe. Respeite que nós estamos na Semana da Pátria. Tu, cadê a tua nacionalidade, filho de rabo? Na Semana da Pátria eu tô dizendo um negócio desse. E mãe, dizendo que eu tenho que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê mais. Que eu tenho uma notícia e tudo. Eu julgando que fosse coisa de mãe. E tu vem com esse negócio desse nome. Timbu? Timbu. É meu z... Timbu. É a cabeça da minha c... Timbu. É... É a casa do c... Timbu? Ah!